Oi gente, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou ir pra um baile de máscara da Pace Beautiful, uma marca de maquiagem Eu tô assim, muito nervosa, muito ansiosa A Pace Beautiful vai fazer uma festa, né? Um baile de máscara E aí eu tô indo pra essa festa, cara! E aí eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Vou gravar um vlogzinho Vou gravar um seu home comigo também Eu até postei lá no Instagram perguntando se vocês queriam Porque vai ficar muito seu home comigo aqui pro canal, né? Mas vocês falaram muito pra me postar Então cá estou eu fazendo tudo que vocês me pedem E já vai se inscrevendo no canal se você não for inscrito Ativa a sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo E deixa muito like que vai me ajudar muito E me segue lá no Instagram que é o Larissa Zeva Underline OFC Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma unha postiça, tá? Porque não tem como eu ir com essa unha Vou colar uma unha postiça e aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Não sei colar unha postiça, eu vou colar do meu jeito Não vai ficar bom... Não, vai ficar bom sim E é isso, gente Vou colar as unhas pra tomar um banho e começar a me arrumar Ó, vou colar essas unhas aqui Ela era toda preta Aí eu fui lá e colei as pedrinhas e até que ficou bonitinho E eu sou péssima, gente, colando unha postiça, né? Mas tudo bem Vou colar primeiro nessa mão aqui E eu sou péssima, gente E por fim te consegui Desde que te vi Eu me enloqueci Buscava um assim E por fim te consegui E agora no meu coração tu estás E já não quero a ninguém mais Digo que eu quero passarla Mamacita, vámonos de fiesta E agora no meu coração tu estás E já não quero a ninguém mais Digo que eu quero passarla Mamacita, vámonos de fiesta Já terminei de colar a unha Ficou bem grandona, mas até que não ficou feia não Como é um baile de máscara É uma coisa bem tchau mesmo Eu acho que vai ficar bom Ficou bonita Só muito grande, mas ficou bonita Já tomei meu banho, agora vou começar a me maquiar Já preenchi e delimitei a sobrancelha Pra ser mais fácil E eu vou começar pelo olho Porque eu vou usar preto E sombra preta, gente, é triste Eu sempre falo que não vai manchar Mas sempre mancha E aí eu vou passar aqui, ó O corretivo da LP O Cover Ele é maravilhoso Pra receber a sombra, né? Pra ficar mais pigmentada E pra durar mais tempo Vê com a esponjinha, ó Vou vir com essa palitinha aqui da Bruna Tavares E vou usar o preto Com o pincel bem fininho Eu vou vir aplicando o preto aqui, ó Só aqui nessa área aqui, ó Eu venho aplicando Com o pincel maiorzinho Eu vou esfumar Bem minha vida aqui esfumando esse preto Agora Eu vou vir com esse corretivo aqui, ó Da Vult, Macadamia Que eu só usei pra fazer cut E aí eu vou fazer um cut Ele não é muito bom Assim, eu não gosto muito dele pra corretivo Mas pra cut eu acho ele muito bom Agora muita calma nessa hora Agora com essa palheta aqui da Bruna Tavares Eu vou vir com esse prato aqui, ó Vamos ver se isso vai prestar, gente Vou passar aqui, ó Agora com a fita micropore Eu vou colocar aqui, ó Eu vou fazer tipo um delineado com a sombra E aí eu quero que fique bem rentinho Bem retinho, né, na verdade Gente, fazer as coisas de unha É muito ruim, cara Ainda mais unha grande Ainda mais que esses dias eu fiquei sem unha Então assim, eu me acostumei a fazer as coisas sem unha Acho que tá certo Com o pincel mais fininho Vou vir fazendo tipo um delineado, ó Fazer as coisas de cílios também é muito ruim Mas tudo bem E agora eu vou vir com um pincel mais fininho ainda E com a própria sombra E com a própria sombra Eu vou vir aqui, ó Deixa eu ver se isso prestou, gente Agora eu vou vir com essas pedrinhas aqui, ó E cola de cílios E vou colar três pedrinhas aqui e três aqui E aí Legenda Adriana Zanotto Sombra, ok, só meus cílios, gente, que tá todo cagado Mas eu tenho o que fazer, se eu pular uns cílios por cima vai ficar péssimo, vai ficar horrível Mas tudo bem Agora eu vou preparar minha pele, vou dar aquela acelerada básica, tá? Porque vai ser a mesma coisa, gente, de sempre I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 Se inscreva no canal 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 Agora eu vou vir com a sombra preta E vou passar aqui, ó Rente aos cílios Só um pouquinho Vou aplicar o rímel E patão, gente Eu não sei o que que eu vou fazer Não sei se eu vou passar o lip tint Não sei o que que eu vou botar aqui Decidi passar um nude Vou passar esse aqui da Mari Maria A cor é o Ash Acho que vai ficar bom Agora eu vou vir com esse gloss aqui Da Bruna Tavares A cor é o Angel Make pronta, gente Eu amei, amei, amei Ficou linda Tô me sentindo muito bonita Só esse batom aqui talvez eu mude Mas no final eu vejo o que que eu faço na boca E é isso, gente Essa foi a make Agora eu vou botar meu look, tá? Vai ser esse vestido aqui que eu já usei Mas é o único vestido assim longo Que eu tenho que vai combinar com a festa É esse E aí eu vou colocar ele mesmo De sapato eu vou colocar esse aqui, ó Lindo e maravilhoso Que vai dar um tchan no look, né? E a bolsinha vai ser essa daqui Ó, vou botar ela assim Sem a correntinha Só pra levar assim na mão mesmo Que eu acho que é mais chiquezinho, né? Do que levar de lado Não vai combinar com o look Já coloquei o look Tô aqui pensando Como é que eu vou colocar meus acessórios Por quê? Gente, não tá dando pra fazer nada com essa unha aqui Eu não vou conseguir tirar e nem colocar nada Eu acho que eu vou levar E vou pedir pra Evie colocar lá pra mim Gente, que bosta O Thiago não tá em casa pra me ajudar Eu sei que eu consegui tirar Mas eu tenho certeza que o cordão não vou conseguir Consegui tirar o cordão Agora eu vou colocar esse aqui, ó Só não sei se eu vou conseguir Acho que eu vou ir assim lá Se eu passar a Evie pra prender pra mim Porque eu não vou conseguir real Mas olha, gente, que lindo Amém Vou colocar aqui uma pulseira Vou dar esse lado aqui Não tem que eu conseguir Agora ficou larga Enfim Gente, como minha roupa é simples Eu vou colocar bastante acessórios É, vou botar mais pulseiras Vou colocar esse bracelete aqui Aquela outra pulseira eu não consegui colocar Lá eu peço a Evie Ó, botei o bracelete Vou botar os anéis e já venho mostrar a vocês Tchururu, quem é ela? Gente, já tô pronta Ó, minha máscara é essa Aqui, ó Eu prendi um palitinho de churrasco Pra ser mais fácil de ficar segurando Porque eu não queria botar ela na cara, não E aí o look ficou assim Lá eu peço a Evie pra mostrar melhor pra vocês, tá? Mas ficou assim Eu queria ter feito uns cachos no cabelo Mas não vai dar tempo Tô super atrasada Mas é isso, olha isso, gente Que coisa linda esse salto Tô me sentindo belíssima Passei perfume, hidratante, desodorante Só que eu tô muito atrasada, gente Vou chamar meu Ubi E chegando lá eu falo com vocês Desde que te vi Eu me enloquecí Buscaba aún así E por fim te consegui Desde que te vi Eu me enloquecí Buscaba aún así E por fim te consegui E agora no meu coração, tu estás E já não quero a ninguém mais Eu digo que quero passarla Mamacita, vámonos de fiesta E agora no meu coração, tu estás E já não quero a ninguém mais Eu digo que quero passarla Mamacita, vámonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aún así Desde que te vi Buscaba aún así E por fim te consegui Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL